Já estamos de volta e no último sábado nós mostramos quem foram os melhores potrancos e potrancas da Expo Inter 2019. Hoje você confere quem foram as melhores éguas e cavalos da exposição com os comentários de Mário Mogliassunier e Ciro Manuel Canto de Freitas. O quarto melhor cavalo menor é um amigo do Passo da Laje, por a S. Malcky Sedutor TE e Taloneira das Três Estâncias. O Picasso foi criado e exposto por Diego Lutzky da cabanha Passo da Laje de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. O terceiro cavalo menor é Cheque Mate da Boa Vista, da cabanha Boa Vista de Vacaria, Rio Grande do Sul. O colorado bragado Salgo é filho de JA Mate Amargo e Garoa da Boa Vista. O animal foi criado pela cabanha Boa Vista e exposto pela parceria Cheque Mate. Como reservado cavalo menor foi escolhido o Catalunha Feitiço, por Basco Onassis e BT Unha do Junco, o Picasso foi criado e exposto por Henrique Felipe e Pedro Gonzalez Neto, da cabanha Catalunha de Aceguar, Rio Grande do Sul. E o grande campeão cavalo menor e melhor exemplar da raça da Expo Inter 2019 é mais um magistrado, da cabanha Mais Um de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. Criado e exposto por Cláudio Omar de Almeida, o zaino colorado Salino é filho de Equador de Santa Ediviges e Lá Raquel Astija. Eu acho que o cavalo zaino é um cavalo que traduz o que nós buscamos, preconizamos, um cavalo muito cedo, corretíssimo de linha, cavalo de cabeça, pescoço, linha superior impecável, um cavalo que é muito bom, senhor, muito bem-angulado, caminha extraordinariamente bem, um cavalo que está, acho que num momento impecável, na sua apresentação, um cavalo que não está incidido de estado, definindo bem suas linhas e seu relevo muscular. Talvez gostaria que tivesse mais amplitude em seu peito e seu posterior, mas considero um cavalo corretíssimo de linhas e talvez um cavalo que melhor caminhou aqui dentro dessa pista. O cavalo Picasso segue o mesmo biotipo, cavalo excelente de pescoço, muito bem plantado, corretíssimo também de linha superior, cavalo de bom tórax estruturado, de bom moço, bem-angulado, não tem a correção de a prumos do primeiro cavalo e nem a quantidade de cabeça, mas um cavalo muito correto também dentro do mesmo biotipo, com linhas muito corretas. cavalo Zé no canto, um cavalo que impressiona pela sua beleza, eu olho para esse cavalo que é um grande pai, cavalo de muita qualidade racial, de muita classe também na sua cabeça, cavalo correto de linha superior, cavalo de boas angulações, caminha muitíssimo bem, um pouco mais despegado que os dois primeiros, e possui o volume, queria que tivesse também um pouco mais de amplitude, tanto de anterior como de posterior, mas um cavalo que impressiona e caminha com poucos também. O Picasso, um cavalo retangular, de boa frente, não tem a correção de linha superior dos três primeiros cavalos, e nem a amplitude de garupa dos três primeiros cavalos, mas um cavalo também que a gente, um criador, vale, um cavalo que dá vontade de tapar de erva, um cavalo com muita qualidade também, com muito senso. Parabéns e obrigado. Na categoria cavalo adulto, o quarto melhor exemplar é Shark Ventaron, por Shark Leopardo e Shark Mostaça. O Zaino foi criado pelos sucessores de Júlio Balester, e exposto por Dari Hartwig, da cabanha Aliança, de Pelotas, Rio Grande do Sul. O terceiro melhor cavalo adulto é Mano a Mano do Raúna, filho de BT Delanteiro, na BT Rancheira. O gateado foi criado por Rafael do Nascimento, e exposto pelo condomínio Mano a Mano do Raúna. Cabanhas Raúna e Escondidas são Marcos, Curupá, Las Horras, Conceição do Piraju, Dom Pedro e duas meninas, de Alegrete, Rio Grande do Sul. Mano a Mano do Raúna, criador Rafael Augusto do Nascimento. O reservado cavalo adulto e terceiro melhor macho é Alferes do Orelhano, por JA Impulso e Peleadora do Orelhano. O gateado foi criado e exposto por Hugo Mariani Filho, da cabanha do Orelhano, Chapada, Rio Grande do Sul. E o título de campeão cavalo adulto, reservado grande campeão da Expo Inter, é de Dom Juan de São Pedro, filho de BT Delanteiro e Morena de São Pedro. O Colorado Requeimado foi criado por Eduardo Macedo Linhares, e exposto por José Valmir Silveira Dávila, da cabanha JLV de Santa Margarida do Sul, Rio Grande do Sul. Cavalo do Orelhano, vou obter do cavalo do orelhano como campeão cavalo adulto. Acho o cavalo de melhor conjunto, cavalo de melhor equilíbrio, um cavalo que está caminhando extraordinariamente bem, cavalo de bom volume, sem exageros, um cavalo mediano em todas as suas linhas, de bons aplumos, muito bom tronco, de bom pescoço, caminha muito bem. O cavalo cateado é um cavalo que encanta pela sua beleza, pela sua classe, mas acho que perde por cavalo zane, em termos de estrutura óssea, de conversão da linha superior, e principalmente em alguns detalhes de adormos, mas é um cavalo muito lindo, um extraordinário cavalo. O cavalo cateado, o terceiro, melhor, um cavalo que impressiona pelo seu volume, pela sua definição de musculatura, pela sua aberta angularidade, também pelo seu bom nível de abrumos, um cavalo que não tem a qualidade de cabeça e pescoço dos dois primeiros cavalos, mas é um cavalo perfeitamente enquadrado, dentro do que buscamos e preconizamos. E o quarto cavalo, um cavalo zane, que eu considero um cavalo também extraordinário, de muita qualidade racial, de muita classe, cavalo que caminha também com muita facilidade, cavalo de excelentes alunos, muito bom e superior, creio que não acompanho os demais, os três primeiros, no quesito retangularidade, e cumprimento de garupa. Por isso que foi quarto. Mas parabéns e grandes padrinhos, grandes apontadores, obrigado a todos. Entre as fêmeas, a quarta melhor égua menor é a Nortenha do Morro Chato, por Índio do Boeiro e Harmonia do Morro Chato. A Gatia da Bragada foi criada e exposta por Marlos Arruda Silva e Ari André, da cabanha Morro Chato de Lages, Santa Catarina. A colorada Melodia da Vendramim Teé é a terceira melhor égua menor. Filha de Macanudo do Itapororó e Indiana da Escondida, o exemplar foi criado e exposto por Aldo Vendramim, da Estância Vendramim, de Palmeira, Paraná. A reservada campeã égua menor e quarta melhor fêmea é Vaneira do Passufundi, por Maniceiro do Recanto Crioulo e Confiança do Passufundo. A Picaça Salina foi criada e exposta por Evaristo Tagliari Neto, da cabanha Passufundo, de Palmares do Sul, Rio Grande do Sul. E a campeã égua menor, também eleita terceira melhor fêmea da Expo Inter, é Basca Constância, da cabanha Basca de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Filha de Basco Onassis e Betê Salpicada, a colorada salina foi criada e exposta por Mariana Franco o telé cheia e filhos. Aqui é outra categoria excelente, com muita ego boa. Tentei tirar as ervas, por causa do que eu preconizo. Eu me decidi entre as duas primeiras ervas, foi uma decisão bastante difícil. Eu me decidi pela colorada, principalmente por sua cabeça e seu pescoço, o pescoço um pouco mais leve, um pouco mais longo, mais lançado um pouco. Mas duas excelentes ervas, a erva que caça é uma erva de uma linha superior, decepcional, uma erva muito jovem, linhas. Se eu puder fazer um pneu, achar um pouquinho, passada de preparação, gostaria de ler uma comandiana, mas uma erva excelente erva. A terceira erva é uma erva muito, muito correta, uma erva com açuda, menor, muito profunda, muito boa, muito forte, muito clasuda, considerada também uma excelente erva. E a quarta erva é uma erva um pouco menor, uma erva mais reduzida, mas uma erva que apresentou excelentes andaduras desde o primeiro dia e a erva que mais caminhou na pista nessa categoria. Agora vamos à categoria adulta. A quarta melhor égua é justa causa da Vendraminteé, por Macanudo do Itapororó e Perua 2280 da tradição. A colorada foi criada e exposta por Aldo Vendramin, da Estância Vendramin, de Palmeira, Paraná. Outra colorada, Jaguatirica, da Reconquista, é a terceira melhor égua adulta. Filha de Beteluceiro e saia curta 135 da Ronda, o animal foi criado por Marcelo Telechia Cairoli e exposto por Vilmar Costa e Marcelo Telechia Cairoli, das cabanhas Naco da Estivinha e Reconquista de Alegrete, Rio Grande do Sul. A reservada égua adulta é Alma Negra Chico, da Estância São Francisco, de Bagé, Rio Grande do Sul. Filha de Ipiraí 1569 do Brasão e Picara Chico, a picaça foi criada e exposta por Manuel Rossell, Luísa e Manuel Goulartes Sarmento. E o título de grande campeã égua adulta fica com obra prima da Reconquista, por Irro Bueno da Reconquista e Betê Sarita II. A colorada Salina Rabicana foi criada e exposta por Marcelo Telechia Cairoli e Laura Cairoli, da Reconquista Agropecuária de Alegrete, Rio Grande do Sul. Música As duas primeiras ervas pegaram bastante na vila e seguiram a professora e foi a primeira da aégua do Bão Motapey e justifiquei na vila a aégua Salina tem o melhor carão e caminho melhor para a comunicação aégua importante com muito aégua superior muita dureza muito bom pescoço caminha bem superou a terceira erva pela sua cabeça e seu pescoço mais feminina eu acho também uma erva importantíssima a terceira erva é uma erva com corpo muito importante uma erva muito correta outra que vem com os pescoços e a sua cabeça um pouco mais velha uma cabeça um pouco mais feminina mas um ventre excepcional também e a quarta erva é uma erva de muito bom tronco muito bom selo vacial uma erva boa e superior ela ficou em barco principalmente que não tem a mesma qualidade de regulação de conselho que as outras ervas mas também uma erva excepcional e grande muito importante que as outras ervas